E então vamos à segunda parte do nosso vídeo, claro que eu já dei uma adiantada pra vocês, né? Eu já passei um pouco de, já passei iluminador, agora eu vou reforçar pra mostrar pra vocês como é que funciona, como é que a gente aplica, tá? Pra vocês terem esse efeito aqui, ó, vocês viram? Pele bem iluminada. Uma coisa imprescindível que vocês não podem esquecer num make assim, é marcar as maçãs do rosto com blush, tá? Blush. Ah, uma coisa importante que eu ia falar, ao longo eu vou usar vários iluminadores diferentes pra mostrar pra vocês cores e texturas, como é que cada um funciona, alguns iluminadores que eu tenho. Pra vocês que não são muito ligados nisto, tá? Que, ah, eu nunca comprei iluminador, eu não tenho nem ideia como é que eu... Pra vocês brincarem e começarem a testar o efeito sem precisar sair correndo, comprando, tá? Até por não conhecer, de repente comprar um produto que vai usar muito pouco ou não vai usar. Eu tenho duas sugestões bacanas que vocês podem testar como iluminador, tá? Sombras. A primeira que eu vou mostrar é essa da Mary Kay, que é pêssego, tá? É um pêssego. Essa cor aqui é a... Deixa eu ver aqui... Rony Spice. Rony Spice é o nome dessa cor, tá aqui em cima, ó. É um pêssego clarinho, pouquinho pigmentado, tá aqui ele, ó. Vocês podem usar como iluminador, olhem aqui, ó. A gente já começa a brincar. Aqui, ó. Viram só? Ele funciona à perfeição como iluminador, essa sombra. Outra. Essa da Eudora, que é gelo o nome, tá? É uma cor gelo. Ele é um branquinho, sujo, cintilante. Também funciona como iluminador aqui, ó. Olhem aqui. Ah, eu vou me sujar toda, mas é pra mostrar pra vocês mesmo. Esse efeito aqui vai ser o primeiro que eu vou fazer, já que eu sujei o nariz. Vocês viram só como ilumina bem? Essa sombra gelo, ela... Porque, assim, qualquer sombra que vocês tenham, um cintilante dentro desses tons, manteiga, bege, pêssego, rosado, que não tem muita pigmentação e mais brilho do que pigmento, vocês podem usar como iluminador tranquilamente, sem medo de ser feliz. Gente, há mil anos atrás, quando eu não tinha... Um dia eu vou contar as histórias pra vocês, que eu não tinha nem noção disso e coisas. Os primeiros iluminadores que eu usei foram sombras, quando eu achei... Porque eu gosto muito de iluminador, né? Não é sempre que eu uso, mas eu gosto muito e gosto de ter. Hoje eu sou uma pessoa que trabalha fora, tenho meu dinheiro, consigo comprar minhas coisas, então eu tenho uma gama maior de iluminadores. Mas quando eu não tinha, então eu usava sombras. Por isso esse truque pra vocês. Funciona, gente. Vão sem medo de ser feliz. No bocão eu usei pra fechar o glow, esse batom Pretty Please da MAC, tá? Não sei se eu tô botando certo pra vocês aqui. Enfim, vou botar de qualquer jeito aqui, ó. É Pretty Please da MAC, sem óculos é fodinha. É um rosado claro, tá? Muito bonito. Ele não é mate. Ele é bastante glow, tá? Bem glow, bem humectante, bem hidratante. Uma delicinha esse batom. Adoro ele. Adoro. A gente diz, ai, não vou comprar um batom tão claro, quando é que eu vou usar? Imaginem esse make num verão, gente. É tudo, né? É tudo pra uma festa, pra qualquer coisa. Então vamos lá. Aplicado o blush, tá? Feitas as considerações e dicas. Aplicado o blush, vocês podem já marcar o rosto, tá? Em cima do blush. Sim, em cima do blush. Eu vou usar este iluminador aqui da L'Oreal, que é by Carlita. Tá? Gente, sempre que eu disser by Carlita, é de fora. Não tem aqui no Brasil, tá? Quando tiver, eu vou falar. Como é o caso desse da Maybelline, que esse já tem no Brasil. Esse aqui não tem, porque a L'Oreal, vocês sabem, é linha de maquiagem retirada do Brasil. Uma pena. Porque a maquiagem é muito boa, é um preço razoável. Preço acessível, na verdade. Esse é do, né? Bronzer e iluminador. Amo esse aqui. A gente pega um pincel chanfrado. Pra isso tem que ser um pincel chanfrado. Ou um pincel assim, ó. Eu uso esse aqui pra marcação. Porque ele tem essa ponta, fica mais fácil. Aí a gente vem aqui. Aqui tá o blush, né? Aqui vocês já fazem assim, ó. Tá? Já dei uma marcada. Já dei uma marcada boa aqui. Tá? Por cima do blush mesmo. Pra realçar. Mas só assim, tá? A gente não precisa espalhar. Porque daí vai... Vai... Não vai dar o efeito que vocês precisam. Só esse risquinho assim. Podem fazer com o dedo. Eu vou fazer com o dedo aqui, ó. Ó. Com o dedo também funciona, tá? Pra quem não tiver o pincel ou não quiser usar pincel. Com a parte de cima, o clarinho... Eu vou mostrar pra vocês um truque. Pra deixar o rosto mais fino. Embaixo do risco escuro, vocês vêm com a parte clara. Aqui assim. Ó. E desse lado também. Por que isso, gente? O efeito claro escuro, todo mundo quer afinar o rosto, né? Todo mundo quer afinar o seu rostinho. O que acontece? A parte escura, ela marca. A parte clara, dá o contraste. Então, onde vocês aplicaram iluminador, dá uma aumentada. E dá aquele efeito óptico claro e escuro que dá as formas. Que o sombreado dá as formas. Então, o rosto de vocês vai ficar mais fino. Vai parecer mais fino. Isso é babado, isso é regra, isso não tem erro. Tá? Agora, uma parte importante desse mais claro, mais escuro, é justamente aqui, ó. Que aqui é, né? Todo mundo conhece. De um lado eu vou usar esse da MAC. Tá? Que eu amo. Que é um pêssego. Pêssego meio prata, assim. Com brilhos meio prateados, embora pareça dourado. Aí, a gente vem com um pincel de iluminador, que eu gosto de usar esse da Elf. Tem que ser um pincel bem macio, tá, gente? E venho aqui, assim, ó. Sem medo de ser feliz. Tá? Sem medo de ser feliz. Podem aplicar aqui também, ó. Tá? Sem medo de serem felizes. Olha que bacana que fica. Bem aqui nessa linha do C, tá? Usado da MAC. Eu vou usar esse strobing dourado do outro lado. Que esse aqui é by Carlita, também, da Revolution. Que é uma marca que eu não conhecia. Conheci através da Carlita. Que é uma marca... Uma marca barata lá fora, também. Dessas de tipo Elf, assim. Ó. A Revolution. Vem só o iluminador, não vem nada. É uma embalagem pura. Não tem espelho, não tem nada. But... Tá valendo. Olhem que lindo. Esse é bem douradão, gente. Bem douradão. Aí, aqui, eu pego assim, ó. Tem também aquele truque de pegar esse lado da sobrancelha junto, ó. Olhem como ele é poderoso esse aqui. É bem dourado. Bem dourado mesmo. Dá um glow poderosíssimo. Agora, nós vamos usar este em bastão da Maybelline. Esse é by Carlita, mas já tem aqui no Brasil. Quando eu fiz um vídeo sobre ele, algumas meninas muito amadas e fofas me disseram que já tem pra vender em algumas cidades. Show de bola. Parabéns à Maybelline. Esse aqui é muito bom. Ele é cremoso e de longa duração, né? Não é em pó, evidentemente. É em bastão. É cremoso. Esse aqui é muito bom pra fazer em pontos localizados, como a testa. Aí, vocês vão dizer, mas por que marcar a testa? Ou o queixo, ou a queixinha. Aí, vocês vão dizer, mas por que marcar a testa? Porque, gente, quem tem testa pequena, geralmente o glow, ele dá um aumento. Ele dá um... destaca. Destaque é a palavra correta. Então, pra quem tem a testa muito estreita ou muito pequena... Claro, eu tenho testão, mas eu uso igual. Qual é o problema? Também gosto. Aí, pra quem tem testa muito pequena e quer aumentar a testa, o iluminador é uma excelente dica. Tá? Porque amplia, dá mais destaque, né? Então, parece maior. Aqui, a gente passa, né? Uma coisa boa do iluminador é que também, se ele for bem aplicado, ele disfarça ruguinhas e marcas de expressão. Ele disfarça porque ele... Ainda mais esses em creme, sim, porque eles dão uma cobertura boa, né? Então, dão um destaque. É assim, a cara linda com 50 cores de iluminador diferentes, né? Mas vamos lá. Vamos lá, que o que importa é o resultado e mostrar pra vocês como é que funciona. O resto, a água tira. Vou pegar de novo agora, vou fazer o truque do nariz. Que eu passei aqui, aquele, né? A sombra. Mas eu vou usar agora, vou mostrar pra afinar o nariz o truque, tá? Vocês peguem essa parte escura, que é o marcador, né? Gente, não tem... Ai, bronzer. O que chama geralmente bronzer, né? Ai, não tem bronzer, não tem marcador. Como é que eu faço? Sombra marrom, gente. Marrom clarinha. Ou marrom escura. Ou até cinza. Pra quem é negra, pode fazer esses detalhes com sombra cinza. Ou marrom bem escuro. Uma sombra que eu indico pra vocês fazerem é da Mary Kay. Aquela marrom famosa que agora me fugiu o nome. Cadê ela? Cadê ela? Ah, finalmente. Tá aqui ela. Sabia que eu tinha? A Cinnabar é um marrom perfeito pra fazer marcação, porque ela é mate, muito pigmentada, principalmente pra negras, morenas e negras, tá? E pras claras também, se quiserem um tom de marrom mais escuro. Estiverem bronzeadas. Voltando aqui, peguem o marcador, ou a sombra Cinnabar, ou o que vocês quiserem. Venham aqui e assim, ó. Aqui é bom sempre fazer com o pincel, com o dedo, se vocês tiverem a mão bem firme. Por quê? Pra afinar o nariz. Gente, na hora de esfumar, sempre pra fora, tá? Nunca pra dentro. Aí aqui, ó. Pra tirar a bolinha, né? A batatinha, reduzir mais o nariz ainda aqui, assim também, tá? Aqui se faz um risquinho pra dar uma marcadinha. Uma quebradinha, né? No nariz, aqui assim. Olhem só, o nariz bem mais fino. Nariz bem mais fino, né, gente? Não tem muitos mistérios. Vocês viram que a sombra em bastão dá pra espalhar com os dedos. Aliás, a sombra, o iluminador. Gente, iluminador, qualquer um deles. Em pó, em creme, líquido. Eu tenho líquido, mas eu não coloquei aqui. O líquido é um pouquinho mais chato de passar. Tem que ser... O líquido é bom pra fazer detalhes. Uma última coisa. Pra dar aquele glow show. Eu vou usar esse aqui, da L'Oreal, da Lume. By Carlita também, que eu já falei pra vocês que eu amo. Amo, amo, amo de paixão esse iluminador. Eu vou usar este rosa aqui. Tá? Mais escurão. Como sombra. Pra dar aquele glow show na pessoa. Pra ficar um make todo glow. E aí, gente, vocês podem encarcar. Esse make aqui não vai delinear... Não vai delineado. Não vai marcação de côncavo. Ó. Viram só? É um rosa lindo esse aqui. O de baixo também é muito bonito. Eu uso mais como sombra esses dois aqui. Embora possam ser usados como iluminadores também. Ficam muito bonitos. Tá? Muito bonitos. E o branco a gente usa pra marcar a sobrancelha aqui, ó. Aí, com o dedo mesmo, vocês podem esfumar aqui, ó. E podem sair fora. Aqui assim, ó. Não tem problema. Vai mais ajudar do que atrapalhar. Aliás, não vai atrapalhar em nada. Só vai ajudar. Ó. Marcação da sobrancelha. Aí, com o próprio dedo, vocês esfumam assim, ó. E puxem pra cá. Vocês viram só, gente? Pele iluminada. Make iluminadíssimo. Iluminadíssimo. E fica muito bonito, gente. Fica muito bonito. E chiquezésimo. Aí, vocês querem dar um toque a mais. Podem botar um cílio postiço e tal pra uma festa. Mas é um make que permite uma festa. Enfim, N ocasiões. N ocasiões até pra trabalhar. Porque fica muito bonito. Muito bonito. É só dosar a quantidade do iluminador. Mas é uma pele iluminada, ó. Vocês podem ver. E, gente, é muito fácil de fazer. É muito fácil. Vocês viram, né? Aqui vem o C. Famoso C. Aqui, vocês podem, pra aumentar a testa. Tô pra dar um glow a mais. E não confundam. Existe uma diferença. Glow e pele oleosa. O glow é aquele brilho saudável, lindo, maravilhoso. A pele oleosa já é outra coisa, né, gente? Eu adoro glow e horror de pele oleosa. Então, depois vocês podem, depois, com o pincel sujo, aplicar assim, ó. Espalhar no restante do rosto. O interessante é a marcação, tá? Depois vocês podem, pra ficar com a pele toda, um glow todo, né? Como aquelas atrizes do tapete vermelho, que a gente vê aquelas peles iluminadas maravilhosas. Aí é só dar uma espalhada com o pincel, sem precisar acarcar. Já aproveitando que tá no rosto de vocês. Ó. Espalhem bem. Pincel pra aplicar iluminador, gente, assim, ó. Muito macio, muito fofo e macio, tá? E que ele dance. Ele tem que... Os pelinhos tem que ir de um lado pra outro, tem que dançar. Eles não podem ficar fixos. Quanto mais eles dançarem, mais espalhado vai ficar o iluminador, mais natural e mais bonito fica. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do make com glow. A pedidos das meninas, né? Espero que vocês tenham gostado, pegado, podido aproveitar alguma dica, perguntas nos comentários, como sempre. Sempre vou ter o maior prazer em responder pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Um grande beijo e até a próxima.